A Educação Integral oferece, além do ensino de qualidade no turno regular, atividades pedagógicas no turno inverso, atendendo os estudantes de forma completa. Conheça o método do ensino da escola Crescer PHD. Cláudia, quais são as turmas do Integral aqui da Crescer? Então, Gisela, nós oferecemos desde o berçário dos 4 meses de idade até o 9º ano do Fundamental 2. E os alunos do ensino médio, eles já têm 2 a 3 dias de dobra. Os outros dias, geralmente, eles ficam na biblioteca estudando, porque é um ambiente mais tranquilo e eles continuam o estudo, preferem ficar aqui do que ir para casa. E como funciona? Então, para cada segmento, para cada faixa etária, nós temos um planejamento e nós trabalhamos em cima de projetos. E aí vem as oficinas para equilibrar esse momento de estudo, que é muito importante no Integral, um desenvolvimento de outras habilidades. E vocês também têm horário estendido, né? Temos horário estendido também, tanto de manhã para a turma do matutino, que pode permanecer até as 13 horas, quanto para o horário da tarde, que eles ficam até as 18h50. Fernanda, você como coordenadora do Integral, o que vocês procuram desenvolver nas crianças que passam o dia inteiro aqui na escola? A busca a cada ano pelas famílias em período integral para as crianças tem triplicado ao longo dos anos. Então, dentro da escola, a gente busca desenvolver habilidades e competências, favorecendo um ambiente confortável, acolhedor. E o nosso objetivo é pensar no aluno amanhã. O que a gente busca desenvolver neles? A autonomia, a confiança, o equilíbrio, o estímulo, para que eles sejam, no futuro, crianças seguras e equilibradas, capazes de desenvolver suas situações sozinhos. Agora, eu sei também que vocês priorizam muito o inglês, né? Sim. A Escola Crescer prioriza a língua inglesa, onde nós desenvolvemos aulas diárias com os alunos no período da tarde e no período da manhã nós desenvolvemos técnicas diferentes para poder desenvolver a oralidade, a interpretação e a parte escrita das crianças. Queria que você falasse um pouquinho da flexibilidade dos horários aqui da Crescer. Então, as crianças que ficam em período integral, elas têm a possibilidade de entrar às 7 e 10 da manhã, né? Para aquelas famílias que realmente necessitam de um horário bem ampliado. E nós temos um horário que é um atrativo muito grande para as famílias, que é o horário de 9 e 30, onde as crianças vêm para poder desenvolver dever de casa, isso fazer o estudo para as provas e trabalhamos projetos semestrais que vão desenvolver a parte cultural dos nossos alunos. Luna, o que você faz aqui na Escola no Integral? Eu faço de tudo, tem muitas aulas aqui que a gente faz que a gente gosta, tipo, aula de artes, inglês, música. Qual é a aula que você mais gosta? Gosto de todas. Vocês fazem inglês aqui toda tarde. Além disso, vocês ainda fazem inglês no integral? Sim, a gente... Só que não é uma aula, tipo, a gente aprende música, jogos, teatro. Neuza, qual o diferencial das aulas do período regular para o integral? Bom, como sou professora dos dois segmentos, o diferencial das aulas do período integral é que a gente tem uma atenção diferenciada a cada aluno, atendendo as suas necessidades e, o mais importante, desenvolvendo outras habilidades, acompanhando as tarefas de casa, sanando as dificuldades que surgem. Então, é um atendimento bem especial e pessoal a cada criança. A onda dos revestimentos 3D tem dado o que falar e eu fui a RR 3D Design conferir as novidades e tudo o que a marca tem a oferecer para quem tem bom gosto e preza pela qualidade do produto. Olha só! Lérida, eu queria que você falasse um pouquinho da 3D Design. Qual o conceito da loja? Então, a loja hoje vem com uma proposta diferenciada para o mercado, que é expor os produtos para que o cliente possa ver de perto e facilitar as opções para que o arquiteto sugira para o seu cliente. Então, o Showroom está preparado com várias opções de lançamentos. É a primeira loja hoje com produto para o cliente ver de perto. Então, a proposta é explorar o papel de parede, o revestimento 3D, que é de fibra de bambu, o revestimento de pedra, o de gesso e temos todas as opções em pronta entrega, que é o diferencial da loja. Ciane, você que já é fã de revestimentos, qual o diferencial que você acha da 3D Design? Bom, o diferencial da 3D Design é a pronta entrega e esse revestimento de fibra de bambu, ele é leve, ele é um material sustentável, então, tem um custo-benefício muito bacana, é um material que eu sempre especifico em meus projetos. Jaqueline, você como designer, como que você utiliza os revestimentos em pedra nos seus projetos? Ó, bem, esses revestimentos, eles são muito versáteis. Eu posso usar em lavabo, eu posso usar em sala de estar, eu posso usar em homes, eu faço esse tipo de revestimento para pontuar. Então, eu jogo um tipo de iluminação que valoriza esse revestimento. E eles são práticos e também aqui na 3D Design, é muito importante falar que a gente pode receber isso na sua casa em três dias. Eu acho super importante para o cliente e para o arquiteto também. Simônia, nunca esteve tão em alto o papel de parede, né? Hoje em dia, nós temos papéis aí de excelente qualidade, com texturas diferenciadas, né? Tudo isso aí para atender a obra do cliente com mais praticidade, nem sim ter muita obra e dar um resultado aí muito bacana, interessante. Petícia, como que você avalia o serviço da 3D Design? Eu acho a loja excelente, porque ela tem uma gama de produtos bem ampla e o custo-benefício muito bom. Aqui a gente tem os produtos pronta entrega, com a possibilidade de deixar a casa muito bonita, às vezes com investimento que não é muito grande. O 3D é uma forte tendência, a gente já vem vendo no mercado e uma coisa legal que eu tenho reparado é a possibilidade de usar em ambientes corporativos. Ele não está mais restrito ao ambiente domiciliar. A gente consegue inserir, é um revestimento super interessante que a gente consegue inserir em diversos ambientes. Eu vou para um rápido intervalo, mas na volta tem um quadro Notícias Privilégios, você não pode perder, eu volto já.